Colocar a saúde em primeiro plano, sabemos disso. E apenas para enfatizar, as pessoas têm que agir com responsabilidade. A gente hoje vive um momento difícil, né? O coronavírus, a questão da contaminação do Covid. Então, temos que dar o voto de confiança para que as pessoas façam funcionar, mesmo que sob um protocolo de segurança rígido. Bem, pessoal, vamos lá. Falando do Projeto de Lei nº 1071, eu queria dizer aqui o seguinte, para discutir a proposição do nosso colega vereador Juliano Lopes. Esse projeto, ele está sendo considerado como o projeto das academias, mas, na verdade, ele é um projeto da atividade física, da saúde. A gente está falando, e vou fazer aqui coro à vereadora Fernanda Altoé, que, às vezes, as pessoas começam a discutir as coisas sem ler. E o que está sendo proposto nesse projeto de lei é que fica reconhecida em Belo Horizonte a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população. Quem vai contra isso? Não tem como você chegar e falar que não é importante. Aliás, nós sabemos da recomendação da Organização Mundial de Saúde a respeito das atividades físicas como sendo importantes para o ser humano, inclusive aumentando a sua proteção do organismo. E a questão-chave é, ninguém é contra isso. Nós temos que privilegiar, sim, pela saúde. Mas, continuando na leitura do artigo, podendo ser realizados em estabelecimentos, prestadores de serviços destinados a essa fidelidade, leis e academias, bem como espaços públicos em tempos de crise ocasionados por moléstias, contagiosas ou catástrofes naturais. Podendo ser realizados. Quem define o que está aberto e o que está fechado é o prefeito. Então, as determinações de controle e combate à pandemia estão sendo postas a todo momento aí, de acordo com as diretrizes decididas pelo Comitê da Covid. Bem, aí a questão-chave é, no parágrafo único, as restrições ao direito de praticar atividade física, quando postas pelo poder público, deverão fundar-se nas normas sanitárias ou de segurança pública aplicáveis. E serão precedidas de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente, a qual deverá expressamente indicar a extensão, os motivos e critérios científicos e técnicos embasadores. Então, o projeto que pede o seguinte, se está se vetando a prática de atividades físicas ou de exercícios físicos, que isso esteja devidamente embasado. Não temos como ir contra isso. Agora, com relação à efetividade do projeto, se a gente, para suspender os decretos, de fato, tem que partir com o projeto de resolução? Sim. Mas, da mesma forma que a discussão aqui é importante para sinalizar para a população a responsabilidade que essa Casa tem, é de promover o debate. Então, nós temos que trazer esse assunto, sim, para o debate. Reconhecemos que a gente está em um dos momentos mais críticos da pandemia. Mas, enquanto o prefeito emite um decreto e ele passa a vigorar no dia seguinte, aqui na Câmara, a gente começa a discussão de um projeto como esse, a exemplo, dia 26 de novembro do ano passado. E hoje está se chegando aqui para uma votação em primeiro turno, que agora vai seguir para um segundo ciclo de debates. Inclusive, para isso, apresentamos uma emenda para elucidar uma situação também muito complicada, da própria percepção do cidadão. Se ocorrer a necessidade de realização de proibição das atividades em espaços fechados, deve-se priorizar a realização de atividades físicas em áreas abertas, públicas ou privadas, garantindo-se o distanciamento social mínimo estabelecido pelas autoridades sanitárias, com vistas a não haver aglomerações. As nossas ações aqui, elas têm que ser para evitar aglomeração. Supõe uma pessoa que acabou de sair, por exemplo, de um procedimento médico, e a orientação médica é de praticar o exercício físico. Ele não tem nenhum lugar para fazer isso. No entanto, se ele estivesse sozinho em uma estrutura, em uma academia, ele também não pode, porque não pode e não pode. E se ele vai querer fazer uma caminhada na rua, hoje está tudo cercado. Está certo isso? Então, a gente tem entendimentos aqui. Eu acho que aqui é o espaço do debate. E para a continuação desse debate, a gente vai encaminhar pelo voto sim, colocando essa emenda para discussão e sabendo da responsabilidade que o indivíduo é que é o maior responsável pelas ações. Nós pregamos a liberdade com responsabilidade. E se a pessoa acha que é arriscada em uma academia, não vá. Se ela acha arriscada em um culto, não vá. Agora, a gente tem que ter meios para que as coisas funcionem dentro de protocolos. A gente tem que colocar a saúde em primeiro plano, sabemos disso. E, apenas para enfatizar, as pessoas têm que agir com responsabilidade. A gente, hoje, vive um momento difícil, o coronavírus, a questão da contaminação do Covid. Então, temos que dar o voto de confiança para que as pessoas façam funcionar, mesmo que sob um protocolo de segurança rígido. Mas não é pegando e trancando tudo e colocando todo mundo em hipernação dentro de casa, que, infelizmente, vai resolver 100%. A pandemia está aí, existe o lockdown. Podem alguns achar que ele é insuficiente, que deveria ser mais rígido ainda. Mas o fato é, nós temos que seguir adiante, com responsabilidade e acreditando no indivíduo. As pessoas têm o poder de decidir se elas vão fazer ou não alguma coisa. Elas têm a opção de livre-arbítrio o tempo inteiro. Então, que todo mundo haja com responsabilidade e que saiba conduzir da melhor forma.